Jãozinho GT Fica molhada pro meu porte Quer fuder com o menor do torre Trabalhinha pra jogar gordo pra nós ver se isso é bom Quem tem peito, mostra o peito, quem tem bundão, mostra o bundão Joga o bundão pra facção, vambora Joga o bundão pra facção, eu disse que não é Eu puxo seu cabelo e te tato no pelo, tato no pelo Eu puxo seu cabelo e chato só chato, e seu moleque Toma, 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 joga o bundão pra facção Toma, 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 toma O chato, cabelo e te tato no pelo, tato no pelo Toma, 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 toma O chato, sojão, toma, toma, toma O chato, cabelo e te tato no pelo, tato no pelo Ski, sojão, será que ela é do job? Costa do peito e rompo cop Aqueles papo né? Brisa no bitch, tipo diferente, dois iguais Eu só quero o ar do diabo que eu tô evitando o golpe Vamo a vinha do Instagram, gira foto, o revólver Quer sentar pra traficante que tem a cara de mau Enquanto eu faço o dinheiro, ela clica no parafal Será que ela é do job? Gosta do pente Robocop Fica molhada pro meu porte Quer fuder com o menor do torre A farinha pra um, gagudo, pra nós ver se isso é com quem tem pedi Eu gosto do feito, quem tem bundão, nosso bundão Joga o bundão pra facção, vambora Joga o bundão pra facção, eu diz que não é Eu puxo seu cabelo, eles t 6m no pelo Eu puxo seu cabelo e chuto suas amas E sombra a leva Toma tom, toma tom Joga o bundão pra facção, toma tom Joga o bundão pra facção, toma tom Puxo seu cabelo e chuto suas amas Aqueles papos, né? Brisa no beat Diferente dos iguais